O município dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, recebe mais duas viaturas destinadas à recolha de resíduos sólidos urbanos, possibilitando cobrir todas as comunidades do território municipal. De acordo com o Edil dos Mosteiros, o município acaba de receber mais duas viaturas de recolha de resíduos sólidos adquiridos pelo Fundo do Ambiente e, segundo o presidente, vão otimizar os serviços de recolha de lixo em todo o município. Deu garantias que estão a fazer investimentos em equipamentos com capacidade de recolha e tratamento dos resíduos. Na ocasião, disse que nunca diz respeito ao alargamento dos beneficiários da água potável e o acesso ao saneamento. A sua equipa assumiu, desde o início do mandato, incrementar os serviços de saneamento e fornecer água potável para todos. Referiu que são, sem dúvidas, essenciais para se garantir a saúde pública, o bem-estar das pessoas, a educação e o próprio desenvolvimento econômico. Sublinhando que o propósito é de garantir o acesso universal de água potável.